Estamos aqui, no almocinho, aqui no Portuga, dia 10 de outubro de 2012, amigo nosso pagando uma aposta, logo após uns 3 a 0 fora o show e o coletivo, São Paulo e Palmeiras, a aposta tinha fácil o que eu fiz, fácil, como foi a aposta aí, como foi? Aposta ganha né, o cara me chamou para apostar e eu sabia que estava ganha Qual que era a aposta? A aposta era quem perdesse o próximo jogo, São Paulo e Palmeiras, o perdedor iria vestir a camisa do outro time, o time rival lá da TAM, até aqui no Portuga ou em qualquer lugar que a gente fosse almoçar e voltar até a TAM com a queridíssima camisa Nosso amigo que está fazendo a parte dele aí Dizendo que é uma homenagem, que também pode ser, não tem importância, o cara era São Paulino, então... Mas e aí Vidal, o que você me conta de estar vestindo o uniforme do São Paulo? Não sei cara, eu comecei a olhar aqui, passei a mão na perna do João já Já comecei a dar umas piscadas para os caras na rua É assim, ainda bem que é Está se libertando Ainda bem que daqui a pouco eu tiro e volto ao normal Bom, o problema é os caras que fazem todo dia, isso me deve ser foda E aí João, o que você achou disso aí? Legal? Está curtindo? Já falei, vou repetir O Vidal merece um abraço pela segunda vez no ano Quer dizer, a primeira Vai ter a segunda e vai ter que pagar a outra aposta, a vitrina também da TAM No estádio, agora vamos brindar, vamos brindar aqui Vamos Vidal! Vamos Vidal! Vamos Vidal! Vamos Vidal! Parmeirão! Palmeiras! Palmeiras! Que me dá tanta alegria esse Palmeiras! ou vai ter que pagar o dia e peîch топos Bueno, vamos vaan. B세, amore. расbite Outro Vai Julene Mastra Sensate Planet Cual Atos A